Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês o meu batom favorito do momento Minha cor favorita que eu mais tenho usado nos vídeos E que provavelmente vocês já saibam Porque muitas de vocês tem comentado toda vez que eu uso ele Então o vídeo vai ser bem rapidinho Vou mostrar pra vocês que batom é esse Vou mostrar a tonalidade e algumas comparações que eu tenho aqui no momento E esse batom favorito é justamente o batom que eu estou usando hoje Que é o Luisa da linha da Bruna Tavares Tenho certeza que quando vocês começaram a ver esse vídeo Vocês já imaginavam que era ele Eu já fiz resenha aqui no canal falando um pouco mais dessa linha de batons da Bruna Tavares O qual eu tinha comprado três tonalidades E quando eu comprei esses batons eu logo dei de cara com o Luisa Mas eu me segurei pra não comprar Porque eu achei a tonalidade semelhante com alguns que eu já tinha em casa Mas depois que eu postei o vídeo Muitas de vocês comentaram sobre Luisa, Luisa, Luisa E gente, eu voltei na lojinha e comprei Luisa Logo a primeira vez que eu testei ele Eu testei sem maquiagem, eu fiquei meio assustada Eu até fiz um snap que eu estava no mercado sem maquiagem nenhuma E com esse batom Então minha boca ficou super escura Por onde eu passava, todo mundo olhava Eu falava, meu Deus, que vergonha E eu não conseguia tirar porque a fixação é muito boa E eu estava sem demaquilante Mas enfim, ele é um nude Nesse estilo de nude pigmentado Nude com cor Hoje os tons nudes estão bem dramáticos Estão com fundo marrom, fundo acinzentado Fundo rosado Eles têm um fundo de cor bem atrativo Bem chamativo Mas você já conhece a embalagem, né? Aqui ó, Bruna Tavares Aplicador de gloss É um nude com fundo marrom Bem pigmentado Bem dramático Vi nas redes sociais que depende muito Do tom da pele Da iluminação Assim como todos os batons Mas esse daqui Assim que foi lançado Eu imaginei que ele fosse um pouco mais clarinho Diante das fotos que eu vi Mas em mim Eu estou maquiada Ele ficou mais dramático Sem maquiagem eu não conseguiria usar ele Porque ele fica dramático até demais Ele fica bem escuro Vou mostrar pra vocês aqui O vídeo no qual eu apliquei Gente, eu acho que ele é um nude Que combina com qualquer estilo de maquiagem Desde um pouquinho mais leve Que você use só do alinhado Máscara de cílio Até um pouco mais dramática Eu particularmente adorei esse tom Então de fato esse batom É o batom nude favorito do momento E seguindo a sugestão de algumas lindas Que deixaram nos comentários Aqui nos tutoriais Utilizando esse batom Eu separei os tons de batons Que eu achei mais similares Mais parecidos Como diz aqui na internet Dupes Desse batom aqui E eu acredito que muitos de vocês Já estejam imaginando Eu não tenho muitos tons de nude Mas eu separei aqui O que ao olho nu Ao olhar assim Eu achei semelhante Então esse aqui é o batom Luisa Da Bruna Tavares Esse aqui é o número 30 Da Latica Esse daqui é o Alexandra Romanov Da Liz Branquela E esse aqui é o Sissone da Dailos Então foram os tons Que eu achei mais similares Assim um pouco mais parecidos Com o da Bruna Com o Luisa Então eu apliquei no papel aqui Na mesma ordem Que eu mostrei pra vocês Então esse daqui é o Luisa Esse aqui é o Alexandra Romanov Esse daqui é o 30 da Latica E esse é o Sissone O Sissone da Dailos É o que eu achei Mais distante assim De todos O que eu achei bem próximo mesmo É o Alexandra Romanov Da Liz Branquia E agora eu vou aplicar aqui no braço Pra que vocês possam ver Esse daqui é o Luisa Esse aqui é o Alexandra Romanov É o 30 da Latica O Sissone eu vou tentar passar aqui Gente, mas ele tá no fim Quase não tem batom Vou tentar O Sissone fica bem clarinho O problema também é que Meu batom tá quase acabando O mais parecido É o Alexandra Romanov O 30 da Latica Ele também é um nude Com fundo marrom Mas ele é um pouco mais claro E esse daqui É o Luisa Que eu achei bem mais parecido Com a Alexandra Romanov Mas esses foram os Que eu encontrei mais parecidos Então eu espero ter ajudado A todas as meninas Que pediram sugestões De comparações De dupes De batons parecidos Com o da Luisa A companhia sabe Que eu adoro batom nude Adoro batom com esses tons aqui Agora eu vou deixar que eu vou mudando Pra que vocês não enjoem também Eu vou usar mais vermelho Mais roxo Vou ver uns tutoriais de maquiagem Com os batons mais dramáticos Pra que vocês não fiquem de saco cheio Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse vídeo Clica aqui em gostei Pra saber que você gostou Se vocês conhecem Um outro batom Que seja muito parecido com esse Pra uma outra opção Pra quem não encontra também Pra poder utilizar Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar Essa amiga E as outras meninas também Eu tenho certeza E se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Prometo que eu vou tentar Postar vídeo com mais frequência Aqui no canal Que tem bastante coisa Pra compartilhar com vocês Então foi isso meninas Vou ficando por aqui Grande beijo Fico com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau